Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série aqui Fórmula 1 2006 modo carreira, episódio passado, você pode clicar aqui no card de cima nós tivemos a etapa de Suzuka, foi uma etapa de reviravoltas aí, foi muito legal a etapa passada e hoje nós vamos ao encerramento da primeira temporada nossa, hoje do Brasil, última etapa e nós estamos em busca de uma equipe nova, lembrando que nós temos aqui no recrutamento a renovação do nosso contrato para a MF1 e eu perguntei para vocês no episódio passado e aí o que eu faço, eu espero, eu corro o último GP do Brasil para depois vir mais vagas ou eu já aceito a renovação e depois na temporada que vem a gente tenta mudar de equipe vocês falaram para esperar, então vamos hoje para o GP do Brasil e depois a gente vê o que a gente faz aqui no campeonato, espero uma equipe nova vocês falaram também que tem testes de equipe, mas vamos ver o que vai acontecer lembrando que está gostando da série, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e se você quiser ajudar ainda mais, faça uma doação na chave Pix, vou deixar aí na tela e também pelo Valeu Demais do YouTube, daí eu dou um salve para você nos próximos vídeos mas só de você deixar o like e assistir até o final, você já vai estar me ajudando então vamos lá, GP do Brasil e essa etapa, provavelmente a gente pega um pódio aí porque essa etapa é fácil, é fácil demais inclusive, vamos lá então aqui estamos, GP de Interlagos e vamos para o qual bem-vindos a São Paulo para a sessão de qualificação final da temporada a primeira parte está prestes a começar, vamos descobrir quem ocupará os últimos seis lugares da grelha tá, vamos dar uma olhada na sessão, tá, sol vou sempre dar uma olhada porque a gente começa a escrever a chuva sem saber, né é, tá, o sol tá meio dublado na verdade posso sendo atrapalhado aqui na primeira volta do Qualic pela Williams ah, e antes que eu esqueça, vocês me mandaram no episódio passado um vídeo, né, falando de um mod nossa, a gente ficou em décimo sexto vou fazer mais uma volta e tentar então vocês me mandaram no episódio passado um mod, né, para melhorar os gráficos do... aqui no PSP, né, do Famoão 2006 eu não estou fazendo PSP porque no meu Play 2 aqui ele dá umas travadinhas na gravação, né apesar dele rodar liso, mas na gravação ele dá umas travadinhas então, só que eu não consegui instalar esse mod, sabe não é só jogar ISO e pronto, meu Deus eu até perguntei para o cara do vídeo, né daí se eu conseguir eu faço para vocês aqui, eu vou colocar se eu conseguir fazer esse mod funcionar eu perguntei para o cara quando funciona mas vamos ver se vai dar certo para funcionar esse daí então vamos fechar a volta 1,16,2,4,0 a gente ganhou um segundo e meio no último setor, cara porque a gente não foi atrapalhado dessa vez, né vamos para o Q2, então a gente ficou em sexto, na verdade então, atentada na hora 1,17,2 agora o limite igual eu falei, a etapa, né a IA de Interlagos, ela é meio fraca então se a gente correr certinho e tal ei, beleza, foi só falar então como eu estava falando se a gente correr certinho a gente consegue uma ótima posição a gente consegue uma boa posição da corrida é por causa do controle de tração aqui por isso que quando a gente perdeu tração na saída da primeira perna do S do Senna a gente acabou rodando lembrando que está sem assistência então vamos lá para fechar a volta separados por um segundo ali 1,16,7 volta boa eu acho que olha só, cara perde facinho aqui eu acho que eu vou vou encerrar então é a etapa vamos dar uma olhada na nossa sessão ó, primeiro setor a gente está perdendo tempo por causa do S do Senna que eu estou com medo de passar ali rápido o segundo setor a gente está ganhando muito tempo né, por quê? porque a parte de curvas, né lembrando que o nosso carro é mais rápido das curvas então 38,8 enquanto o cara está fazendo 40 e no terceiro setor a gente está meio médio médio para ruim, né então por causa da reta também vamos sair vamos ver oitavo olha o massa ficou fora de novo do Q3 vamos lá, cara lembrando que é difícil a gente ficar em uma boa posição justamente por causa do da gasolina, né nosso carro fica muito pesado nosso carro já não é muito bom nossa, ainda eu erro a volta vamos lá para fechar a volta olha o que a gente está mal 1,18,4 vou tentar fazer mais uma só para ver o que acontece fechamento da volta então a gente ganhou um segundo quase mais décimo é a gente ganhou mais tempo ainda no último setor é, cara não tem como vamos ficar em décimo mesmo e vamos encerrar o treino por aqui olha a gente está bem o segundo pior do que o nono colocado Montoya Montoya fez apoio seguido de Raikkonen primeira fila inteira da Mercedes fez Schumacher Alonso Fisichella Kultar Ralf Schumacher Barrichello Weber e a gente o massa ficou em décimo quinto então é isso aí vamos lá GP do Brasil geralmente é um GP fácil na corrida vamos ver com a MF1 vamos lá não saia do seu lugar estamos apenas em minutos de começar a montanha no Brasil ao vivo de Interlagos aqui em São Paulo leva o desconto motorizado muito a sério adoram os seus heróis Fittipaldo Senna Massa e Barrichello o circuito de Interlagos é um outro clássico feito em sentido contrário aos conteúdos do biológico muito rápido e com muitas oportunidades genuínas do que o passagem então vamos lá está na hora da corrida vamos ver opa fiz cagada em vez de eu mudar a marcha eu fiquei acelerando já larguei mal já vamos ver se a gente consegue ganhar umas posições aqui logo na largada nossa olha o carro saindo nossa quase que eu saio a gente ficou em décimo terceiro já ganhei a posição do button aqui em décimo segundo depois de uma péssima largada pelo menos eu ganhei algumas posições para recuperar aqui que é a hora que a gente vai porque aqui os caras vão muito vão muito devagar nesse segundo setor e a gente já passa mais um já passa o Heiton e aqui temos o Rosberg na frente as duas Williams na verdade nossa o cara parou do nada ele parou para não bater no companheiro e nosso carro agora ficou virando meio esquisito agora está virando meio para a esquerda uma curva rápida para a esquerda é capaz de a gente se ferrar e quebrou o carro o carro está quebrado o carro está andando devagar o carro está lento tudo porque o Rosberg ficou parado vamos ver de novo o que aconteceu a gente fez bugada a câmera a gente fez a ultrapassagem para cima do Heitkamp vamos ver ali na disputa como o Rosberg ele parou e a gente acabou tocando nele esse toque não quebrou a asa mas deixou nosso carro meio ruim todo mundo ficou ali tentando passar o Heitkamp ele botou do lado ainda teve um toque do Heitkamp então a gente vai tentar ah eu tenho que apertar para chamar o box olha o carro está virando sozinho apertei para chamar o box é cara apertei para chamar o box o box apertei aqui nada aí a gente passa pelo box agora eles atendem a solicitação do box apertei aquela hora nem apareceu é o carro ficou ruim só aquela hora agora parece que o carro ficou normal então nem vai precisar ir para o box já até cancelei o box aqui nem vai precisar aquela hora o carro ficou uma bosta agora o carro já ficou normal fiz a volta mais rápida da corrida olha só até cortei aqui porque nada está acontecendo lembrando que a gente pediu o box porque o carro estava ruim o jogo nem fez nada e daí a gente passou pelo box sem ter nada a gente perdeu muito tempo mas a gente está recuperando e tão rápido que eu falei que a gente que a IA é fraca a gente fez a volta mais rápida da corrida não, 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 não não volta, volta 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 cara do nada o jogo roda rodou bem ali na ferradura mas o carro já foram nos boxes a gente está na décima nona décima nona posição a gente tem que tentar ganhar tempo desses caras porque a gente vai ter que parar no box depois opa bandeira amarela aqui e tem óleo opa alguém saiu os takumasato acabou abandonando mais pilotos indo nos boxes a gente sobe a gente sobe para décimo terceiro décimo quarto então vamos lá para o box mais uma vez lembrando que a gente já parou no box mas a equipe não estava pronta eu esqueci que o box de interlagos é 58 é um dos poucos boxes desse jogo que são 58 km por hora mas não sei não se a gente vai conseguir voltar sem ser em último 7.6 como de costume vamos lá é e a gente acabou voltando em último mesmo queria pelo menos chegar em décimo sexto cara que é o limite da equipe mas os caras até que estão perto beleza agora o jogo demorou para avisar depois que eu passei no óleo ele avisou aquela hora ele tem avisado rápido agora vamos dar uma olhada na rodada que a gente fez aqui deve ter sido legal na câmera passamos no óleo você como que não quebrou nada cara o que aconteceu que a gente não consegue mais chegar nos primeiros colocados primeiros colocados nos próximos que a diferença não sobe apesar de a gente ganhar tempo no segundo setor a gente só ganha um segundo antes a gente está ganhando três segundos a diferença está cinco segundos faltando quatro voltas para o final se a gente continuar tirando tempo a gente consegue pelo menos passar o Albers pelo menos passar o Albers mas chegar na décima sexta posição cara tudo por causa de uma besteira do início da corrida fazia tempo que a gente não fazia besteira né que jeito que outra equipe vai vir atrás da gente para recrutamento desse jeito ele vai ter que renovar com a MF1 pelo jeito isso se tiver ainda o contrato da MF1 né que eu fiquei meio com medo de tipo se depois não aceitar ele não se não aceitar ele sumir olha bandeira amarela óleo cadê o óleo cadê o óleo cadê o óleo o jogo o jogo fala ah tá ali aqui ó o Heidfeld e a gente passa o nosso companheiro ficou paradão demais ali a gente chegando no speed hein olha nossa tentei um mergulho não deu a gente tá na busca aqui o final da corrida ó os caras passam em cima do óleo nada acontece cara se eu passo o carro já roda derrapa é a gente precisava pelo menos ficar na frente do Liuzi que é o 16º no Liuzi tá 7 segundos a gente já vai tá na última volta mas o speed dá pra ficar hein última volta agora nossa se não fosse aquele box aquela batida do na Williams cara nossa parte que eles vão mais lento é aqui no Pinheirinho e a gente passa o speed tá aí final da corrida final do campeonato dessa temporada Montoy acabou vencendo vamos ver Montoy Raikkonen foi dobradinha da McLaren como terida largada Schumacher Fisichel Alonso Ralf Schumacher Kulter Barrichello Weber Rosberg Massa Heide Felwied e Sato e a gente ainda conseguiu ultrapassar na pista o Albers e o Speed então classificação final do campeonato Schumacher 137 Alonso 97 Harker 82 Buntos 67 Fisichel 105 Montoy Barrichello e Massa a gente ficou na 12ª posição com 22 pontos nossa classificação final desse campeonato e de equipes a McLaren fez 18 vamos ver Ferrari campeã de construtores Ferrari 170 Renault McLaren Honda a MF1 a gente deixou em 8ª porque só a gente fez os pontos a gente deixou em 8ª Sauber com 1 ponto ainda tá aí esse foi o final aqui da nossa temporada vamos dar uma olhada aqui fim da época grande prínio fraco pois é e agora a gente tem uma festa do fim da época ali no Bullring Hotel vamos dar uma adiantada opa vem pilotar para a MF1 a oferta de emprego por parte da MF1 ainda está aberta para ti mas o prazo de resposta termina dia 25 de outubro se quer esse emprego melhor o despachar pois é pessoal eu sei que talvez vocês falem que ah você devia ter esperado cara é a única oferta que vai vir cara eu tô com medo de não dar certo entendeu entendeu Tchau